Música Talvez não faça sentido pra você, mas foi preciso a sua luta para me lembrar que imortalidade não é o mesmo que invencibilidade. Não entendi. Quando os fantasmas nos encontraram, os escolhidos foram abençoados com poder, mas não com sabedoria. Os senhores do ferro se uniram em busca de uma solução para os problemas da humanidade. Em vez disso, encontramos a SIVA. Os senhores do ferro adentraram as terras pestíferas. Somente nove chegaram à câmara de replicação. Mas como tínhamos sido escolhidos pelo viajante e nossa causa era justa, acreditamos que venceríamos no fim, até que a SIVA tomou o controle. Ela infectou nossas armas, nossas armaduras. A corrupção nos forçou uns contra os outros. No fim, a Jolder fechou a câmara com os senhores do ferro lá dentro, para não deixar a SIVA escapar. A batalha havia sido ganha, heróis haviam morrido, e nossos erros ficaram aqui. Mas Rasputin sobreviveu. Este não é o Rasputin, mas também não é algo que eu saiba combater. Estão usando a SIVA de formas que nunca nem imaginamos. Como os decaídos aprenderam mais sobre a SIVA do que os senhores do ferro? Ou melhor, onde eles aprenderam? Eles ainda não dominaram a SIVA. Isso tudo ainda é novo para eles. Vá ver a Taira. Ela estudou as origens da SIVA. Se há um jeito de encontrar as descobertas dos decaídos, ela vai saber por onde começar. E vamos aqui para a nossa próxima missão da ascensão do ferro. Agora a download concluído. Nós vamos voltar para Marte agora, para vermos os arquivos de Clovis Bray. Clovis Bray é isso mesmo? Está certo? É isso, né? Beleza, a gente pegou a jornada lá com a Taira, na nova área social. E vamos que vamos. É aquele lugar que a gente fez aquele glitch para pegar o fantasma, vocês lembram, né? Mais informações sobre a SIVA, descobriram que não é um recente inexplicável... Cara, eu não fiz também. Mas eu lembro do vídeo. Você não fez esse território cabal. Acho difícil os decaídos terem tido tempo de fazer experimentos nesses laboratórios sem serem perdoados. Ah, falando nisso, vocês viram que aquele item de classe que a gente pega quando cria um guardião, né? Ou uma conta nova. É, agora vai vir em lendário. Oh, olha. Tipo, o do arcano, eu acho que não tem nada a ver. Mas o do caçador e o do titã é legal. Vai vir em lendário e você vai poder fingir agora. Ih, carai. Acabar a usada, já chega louco assim, já? O engraçado é que eles tentaram envolver todas as classes, todas as raças de inimigos, né? Aham. Anda por todos os cenários. Direta ou indiretamente. Eles envolveram ali todas as raças. Aqui eu tinha... Deixa eu falar. E aí, minha filha, a gente já sabe onde irá já. Ele vai encontrar o nosso caminho, com certeza. Ele acabou de te chamar de Jovem Lobo. Pelo menos é melhor do que Luzinho. Ah. Eee, piadinha. Carlos Alberto ficaria orgulhoso desse fantasma agora, hein? Caralho, tá droppando. Oh, depois... Caralho, esse porra fala pra caramba. Pode pôr. Pode pôr. Deixa o Max pôr. Deixa o Max acionar as coisas. Eu só quero ver pra mostrar pro pessoal onde é, quem não viu ainda. Mas pode acionar. Ok, o que temos aqui? Ah, quem diria que encontrar arquivos perigosos da Era Dourada seria tão fácil? Tem um banco de dados intacto logo abaixo da gente. A gente sabe, fantasma. A gente sabe. Eu mostrei isso aí tem duas semanas, praticamente. Caraca, o Firefly deu uma... Porra! Caralho, o Cabal me deu um punch ali agora. Quase fui também, tá? Quase fui também. O Cabal me deu uma escudada no meio da fuça agora ali, violenta, maluco. Que isso. Agora eu pergunto pra vocês o seguinte. Fala pra mim, olha só. É... A gente mostrou lá a localização do fantasma nesse lugar que a gente tá indo agora, né? A gente acessou através de um glitch. Que algum gringo, de alguma forma, descobriu e botou lá no Reddit, né? No Reddit. Agora eu te pergunto. Como é que esses caras descobrem isso, véi? Antes do lançamento. Ah, cara. Ótima pergunta. Cara, é absurdo. Será que eles realmente descobrem? Será que eles descobrem? É, assim... Ou eles já sabem? Descobrem, entre aspas, né? Assim, descobrem no sentido de... Alguém passou a informação porque não é possível, cara. É impossível, na minha opinião, uma pessoa que tá jogando normalmente... Descobrir um bagulho desse. É que é mais pela transição, né? Que o cara tem que fazer. Ele tem que ir lá no fim do mapa, achar o lodo e voltar pra achar pra aquele ponto. Se matar. Tipo, são várias sequências, assim, que faz com que seja impossível do cara imaginar. É, e aí ele vai pra lá, se mata e tem que voltar. Agora o fosso tá... Ué, o fosso tá fechado? Tem que escanear alguma coisa, hein? Tem que escanear alguma coisa aqui embaixo pra gente liberar o... As portas pro fosso do elevador devem estar aqui em algum lugar. Ah, é porque pelo glitch a gente entrava lá por cima. Agora a gente vai entrar por aqui. Vamos lá. Eita, porra. Ah, tá certo. Deve ter inimigo lá. O fantasma é meio sádico, hein? Nada como corte de decaídas. Agora vai aparecer aí um boss novo aqui, Cabal. O primo do Valustar. Vai ser o Valustarumba. Comandante, general dos cabais, a gente já matou tudo que tá aqui, né? Já teve de tudo. Vamos lá. Agora dá pra gente pegar a siva, hein? Aqui, ó. Dá pra gente pegar a siva, hein? A siva é aqui em cima. O fantasma é logo embaixo. Agora eu vou catar aqui. Vamos lá. Agora se encontrou, velho. Agora se encontrou. E aqui tá o fantasma. Achou? Yes. Interessante. Havia vários protótipos. Cada um programado pra servir uma função diferente. Tem um que construía máquinas. Aprimoramentos virais de armadura. Fascinante. Ah, temos um vencedor. Diagnóstico cibernético. Exatamente. Os decaídos precisariam pra... Olha. Esco. Tem um berro aí. Olha ali, ó. Direito. É o que, boss? Por enquanto, só o bicho. Ah, tá. Eu achei que tinha aparecido alguma... Algum... Comandante cabal novo aí. Tem um aluno verrando aí. E, rapaz, tá vindo um bicho louco aqui. É, tô escutando um perro aí. Eita, porra. Aqui, ó. Saiu um bicho louco aqui. Opa, engrama azul, engrama azul. Aí, foi. Já foi? Já foi. Daira, os arquivos do protótipo vão ser postante para descobrirmos como enfraquecer o controle dos degraus sobre a cena. É, ali mandou falar com alguém. Um saladinho. Entre todas as pessoas, eu tenho que lembrar a você que eu não sou uma cientista, e sim uma erudita. Não se preocupe, velho amigo. Eu e o Shiro não vamos deixar nada sem ser descoberto. Você terá sua defesa. Beleza. É, galera. Será que... É porque, assim, na verdade, tiveram aí, sei lá, uma ou duas missões que, na minha concepção, são vistas como missões primárias, realmente. Calma aí, Daniel. Calma aí, Daniel. Uhum. Três e quarenta, vai, pode mandar. Na minha concepção, são vistos como missões primárias, mas, tipo, essa aqui, por exemplo, foi muito rápida, velho. Muito rápida. Foi muito mesmo. Vamos ver se vai ter alguma cutscene. Tá, calma aí. Galera, seguinte, vou encerrando esse vídeo por aqui, provavelmente, como vocês estão acompanhando aí a nossa série, eu tô não fazendo nenhuma inicialização, nenhum encerramento completo, porque eu não sei se eu vou botar dois ou três episódios de uma vez só, né, duas ou três missões, porque elas são meio curtas, ou se eu vou botar uma só por vez, mas, de qualquer forma, eu vou encerrando esse vídeo por aqui e a gente continua exatamente do ponto onde nós paramos, beleza? Então é isso aí, galera. Não se esquece de deixar o seu comentário, o seu like e até a próxima ou até a continuação aqui. Falou? Valeu! Tchau, 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 tchau.